Muito bem, senhoras e senhores, TVC Emprego, já está tudo preparado aí? Caneta, papel em mãos ou celular, coloque aí no bloco de notas para anotar ou até mesmo fazer uma foto da tela, porque vamos de oportunidades de emprego para esta terça-feira, a segunda quinzena do mês de outubro. Mecânico, R$ 1.320,00, mais alguns benefícios. Você que se interessou por esta vaga, basta mandar o seu currículo para o 99339-6893. Entre em contato com esta empresa para agendar aí uma entrevista e poder participar do processo seletivo. Precisa ter experiência e ser comunicativo. Mecânico, salário R$ 1.320,00, 99339-6893. O segundo, a oportunidade de emprego, você que está aí precisando, é para vendedor. Salário, R$ 1.550,00. Para concorrer a esta vaga, R$ 9,9932-1770. Vendedor, experiência em vendas, CNH, categoria AB, ser organizado e saber trabalhar com netas. R$ 9,9932-1770. E fechando as nossas oportunidades de emprego desta terça-feira, Chapeiro, exatamente, trabalhar com lanche das 18h às 18h à meia-noite. O salário é R$ 1.800,00. R$ 99,268-6343. R$ 99,268-6343. Se você é chapeiro, sabe fazer lanche, hambúrguer, está aí a oportunidade. Daqui a pouco, essas vagas e oportunidades estarão disponíveis em nosso portal RCN67. Lembrando que essa última vaga é para trabalhar das 18h às meia-noite. Tá bom? Muito bem!